E aí, beleza? Na boa? Então, eu sou o Carlos da Cultive, sou professor de Educação Física e venho aqui mais uma vez falar a respeito de algumas questões do Enem, da prova de linguagem, seus símbolos e tecnologias, tá? Nessa prova de linguagem, nessa matéria da prova do Enem, que é linguagem, seus símbolos e tecnologias, cai normalmente em torno de 3, 2, 3, 4, 5 questões no máximo relacionadas à área da Educação Física. E nós estamos aí para dar uma força para você a compreender alguma coisa aí e conseguir matar as charadas aí e ganhar aí uma bolsa de estudo aí ou parcial ou integral na faculdade que você quiser, né? Aí é o sonho de cada um, beleza? Lembrando também, eu sempre falo isso nas aulas, que a maioria dessas questões são de interpretação de texto. A maioria, não todas, já pegamos questões aqui, já conversamos a respeito de algumas questões que são bem focadas na área da Educação Física mesmo, tá? Como, por exemplo, uma que falava de sarcopenia, né? O que mais? É... corporidade atual, né? Alguma coisa da atualidade relacionada ao corpo, né? Da atualidade, que são coisas bem relacionadas à Educação Física mesmo. Se você tem um bom professor de Educação Física na sua escola, você provavelmente vai se dar bem. Agora, se o seu professor de Educação Física joga a bola de futsal para você e uma de voleibol para as meninas, né? Aí fica complicado, né, pessoal? Como é que você vai entender e aprender um pouquinho a respeito disso? Beleza? Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é danças. Vamos a algumas definições de dança. Na aula passada, na verdade, nós falamos aí um pouco sobre expressão corporal, linguagem corporal, e eu citei o exemplo que eu acho, na minha opinião, o mais clássico, quando a gente fala a respeito disso, que é a dança, tá? Não estou puxando o sardinha, não sou dançarino, danço mal pra caramba, mas quando a gente fala em expressão corporal, eu penso na dança, né? Mas a gente também pode pensar em teatro, pode pensar em várias outras coisas aí que se usa muito a expressão corporal. Cinema, não é verdade? Então, beleza. Agora vamos falar um pouquinho, algumas definições aí a respeito da dança, tá bom? Dança é uma das três principais artes cênicas da Antiguidade, ao lado do teatro e da música. No Antigo Egito, já se realizavam as chamadas danças astroteológicas, em homenagem aos íris. Beleza? Então, quer dizer o quê? Que a dança já existe há milhares de anos, pessoal. Não é agora, com o grupo El-Chan, aí há 15 anos atrás, que começou a aparecer a dança. A dança já existe há muitos anos, muitos milhares de anos aí. Antes de Cristo já existia a dança, a galera já dançava para cultuar deuses, dançava para fazer a festa não sei do quê. Os índios, aí você pode ter ideia, analisando a cultura indígena, né? Que muito antes do descobrimento, os índios já faziam seus rituais e sempre envolviam danças, né? Você pode observar hoje nesses canais aí que a gente tem da TV fechada. Não vou citar o nome de canais, né? Porque eu não posso. Mas você pode observar quando eles vão em alguma tribo, fazer alguma matéria, alguma coisa. Sempre tem lá a dança para recepcionar a turma. A dança do não sei das quantas. Fala-se muito em dança do acasalamento. Beleza? Estou brincando aí, galera. Valeu? Então vamos continuar dando mais algumas definições e falando um pouco mais sobre a dança. E depois, no finalzinho, vamos puxar... No finalzinho não, mas daqui a pouco nós vamos puxar uma questão que fala sobre dança e vamos debater ela para matar aí as charadinhas da questão. Beleza? Então vai lá. Na Grécia, a dança era frequentemente vinculada aos jogos, em especial aos Jogos Olímpicos. Quando a gente assiste uma Olimpíada, no começo da Olimpíada, nas apresentações lá, na introdução da Olimpíada, você não vê várias apresentações, vários grupos dançando. A gente sempre vê isso aí, né? Inclusive agora que esteve aqui na nossa terra, vocês puderam observar que na abertura dos Jogos foi um festival de dança incrível, né? Sinceramente, aqui o Brasil manda muito bem nas danças, viu, pessoal? Tanto que é reconhecido no mundo todo como um dos países mais dançantes do mundo. Beleza? Aqui no Sul tem mais aquelas danças aí, mais culturais, né? Da cultura gauchesca. Ou, por exemplo, aqui em Curitiba tem muita gente da sertaneja aí, a galera dança muito. Tá bom? Vamos continuar aqui dando mais algumas definições a respeito da dança, tá? A dança caracteriza-se pelo uso do corpo seguindo movimentos previamente estabelecidos. Não quer dizer que você não pode criar, tá? Mas tem uma base. Cada dança tem um passo, né? Que você deve seguir e em cima desse passo você pode criar ou tentar reproduzir o que já fizeram. Ok? Damos o nome a esses passos previamente estabelecidos como uma coreografia. Ou improvisados, no caso de uma dança livre. Quando a gente fala em dança livre, o primeiro exemplo que me vem à cabeça é o break dance, né? Onde os b-boys, as b-girls se apresentam fazendo aquelas danças que não é qualquer um que faz. Não é, pessoal? Tem que treinar muito pra dançar daquele jeito, daqueles giros de cabeça, moinho, flare, reloginho. Vários movimentos que eles fazem dentro da dança, ali, do footwork, que você fica de queixo caído. Fala, cara, como é que esse cara fez isso? Como é que aquela menina fez aquilo? Não é verdade? Até crianças aí, a gente fica a boca aberto de ver um menininho de 6, 7 anos lá representando na dança, né? Muito bacana de ver. Sem falar de outros tipos de dança que são muito bonitos, muito legais. Como, por exemplo, eu não sou muito fã, né, galera? Mas, assim, o pessoal que já estuda mais isso, o balé, o jazz, são danças muito consideradas no meio aí da musicalidade e da expressão corporal aí, tá joia? Então, vamos lá, vamos continuar dando aqui mais algumas definições a respeito da dança. Bom, na maior parte dos casos, a dança, com passos ritmados ao som e com passo de música, envolve a expressão de sentimentos potenciados por ela. A dança pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento ou cerimônia. Não sei se eu preciso explicar mais detalhadamente isso aqui, mas eu acho que ficou bem claro, né, pessoal? Passos ritmados ao som e com passo. Então, quer dizer o quê? Se não tiver música, se não tiver algum ritmo, né, uma cadência, a dança não fica bacana, não fica legal. Ou nem tem dança, na verdade, né? E outra coisa aqui, ela pode existir como manifestação artística ou como forma de divertimento ou cerimônia. Na questão de manifestação artística aí, nós podemos citar aí, até cultural, né? Nós podemos citar um pouco de capoeira também, por que não? Porque é brasileira, é uma arte desenvolvida aqui pelos escravos e que hoje é um patrimônio nacional, né? Que é muito bonito de ver a turma gingando a capoeira ou dançando o maculelê, né? Que tá dentro dessa cultura brasileira, dessa cultura popular, que todos nós aqui brasileiros conhecemos a capoeira e valorizamos muito e devemos valorizar porque é uma criação nossa, não é verdade? As religiões também trouxeram danças pra cá, o povo escravo, cara, eu acho que foram os que mais contribuíram aí pra nossa cultura, tá? Mas também temos a cultura europeia, né? Que veio com força pra colonizar o nosso país e cada cultura tinha suas danças e tal. E aqui no Brasil, quando juntou todo mundo, eles criaram vários outros ritmos, várias outras danças, inclusive, eu acho que talvez seja a mais famosa aqui pra nós, é o samba, né? Como é que samba? Eu até hoje não aprendi. Mas a maioria das pessoas aí, as meninas principalmente, tem o sambar na ponta do pé, não é verdade? Por causa também do carnaval, né galera? O carnaval aqui é o que traz mais turista pro nosso país aí e todos os gringos querem sambar. É comum você ver aí, quando você vai assistir aí uma escola de samba ou em algum clube, onde tem estrangeiros, o pessoalzinho assim, com o dedinho assim, ó, né? Tentando sambar. Eu, quando o pessoal vê eu no carnaval, eles acham que eu sou gringo, porque eu também vou sambar desse jeito aqui, que eu não tenho muito aquele molejo, aquela malemolência que o samba dá pras pessoas, beleza? Então vamos continuar aqui falando da dança. Atualmente, a dança manifesta-se nas ruas, como o caso daquele pessoal que dança o hip hop, né? O break and dance, o pessoal que dança funk, que ultimamente eles estão criando alguns passinhos de funk aí, que todos, a maioria dos jovens aí tá gostando e tá tentando imitar, né? Estão seguindo, é a moda, né, galera? Estão seguindo a moda, estão aprendendo os passinhos do funk e parece que tá tendo uma integração aí dessa dança do break and dance com essa dança funk aí. Pelo que eu tenho observado aí, alguns vídeos que vivem postando aí na internet, que esse estilo de dançar funk tá bem vinculado ao estilo de dançar o break and dance, né? Que daí já é uma cultura norte-americana, não é verdade? A gente sabe, eu conheci, eu tive alguns amigos que dançavam o break, né? E o que eles me contam, pelo menos, é que essa dança o break, ela surgiu pra acabar com as brigas de gangues lá nos guetos dos Estados Unidos. Aí cada gangue tinha o seu grupo e aí em vez deles se matarem, serem na porrada, o que eles faziam? Eles dançavam e quem dançasse melhor ganhava a batalha. E aí acabou, ninguém morria, ninguém se machucava, né? Quer dizer, às vezes se machucava porque a dança é um movimento, é um exercício, então pode causar lesão também, não é? Então é mais ou menos por aí, quando ele fala em danças nas ruas, né? Atualmente a dança manifesta-se nas ruas, em eventos como o videoclipe ou em qualquer outro ambiente em que for contextualizado o propósito artístico. Videoclipe tem bastante, é como eu tava falando ali a respeito dessas danças de funk agora, né? Que o pessoal tá dançando bastante funk e postando os vídeos na internet. Eu acho muito bonito a minha esposa que me perdoe, mas eu gosto de ver às vezes as meninas que põem aqueles vídeos dançando funk, né galera? Vai dizer aí, os homens aí não gostam, né? Legal? Então, beleza. Então acabou o assunto aqui porque ela pode assistir esse vídeo, vamos deixar quieto, tá bom? Ó, você sabia que dia 29 de abril comemora-se o Dia Internacional da Dança? É galera, no mundo inteiro aí, essa data é a data da dança, beleza? Beleza? Vamos continuar aqui, vamos dar sequência aqui, agora vamos falar da dança e a educação, né? Eu já comentei num vídeo anterior que dentro lá dos parâmetros curriculares nacionais lá, tem um momento, um certo momento, se eu não me engano, acho que é entre o sétimo e oitavo ano, ou no ensino médio, é que faz tempo que eu não dou aula em escola, galera, dou aula só de futsal em escola agora, uma escolinha de futsal, né? Mas tem um determinado momento que a gente tem que incluir lá num dos bimestres a dança, tá? E o que que eu fazia? Como a capoeira é considerada uma dança, uma luta e cultura, eu chamava uns camaradas meus que são professores de capoeira pra me ajudarem a dar uma aulinha pra galera lá, né? E aí eles levavam birimbau, levavam atabaque pandeiro e a criançada se divertia. E a principal parte da capoeira é o gingá, né? E o gingá é estilo uma dança, não é verdade? É uma dança. E o que que esses amigos meus aí que... Eu tenho um camarada aí, um amigo meu que eu vou chamar de Zé, na verdade é Zé mesmo o nome dele, e ele é professor de capoeira, o que que ele me falou? Ele me contou a história lá da capoeira e ele falou o seguinte, Não, Carlos, o gingado é o seguinte, que quando chegava lá o senhor de engenho, os homens brancos lá, né? Ele, pra não mostrar que nós estávamos treinando uma dança, uma luta, uma arte marcial, né? Não uma dança, uma luta, uma arte marcial, a gente começava a gingar. E aí a gente disfarçava que era uma dança, né? Então, e outra... Cara, tem muita curiosidade que ele me falou sobre a capoeira que eu acho muito bacana, eu já vou falar pra vocês agora aqui, tá? Ele me falou o seguinte também, Carlos, por que que você acha que na capoeira tem mais movimento de perna? Eu falei, não sei. Ele falou, por que? Quando eles ficavam, quando acabava o serviço deles, eles iam pra dentro no barracão, e eles ficavam algemados, todos ficavam algemados, cada um num canto, e pra eles treinar, eles treinavam perna, e daí o braço amarrado lá, eles começavam a fazer movimentos com pernas. Bacana isso também, né? Pode ser que caia aí no Enem, vai saber, não é verdade? Já que nós estamos falando de dança, vamos aproveitar e já vamos dar nossas dicas aí, né, galera? Beleza? Uma outra curiosidade que ele me contou, que eu acho bem bacana, e talvez você não saiba também, é o porquê que cada um tem o seu apelido. Por quê? Se o bicho pegasse, se eles quisessem tocar aí por algum quilombo, fugir da fazenda lá onde eles estavam sendo mantidos como escravos, eles só se comunicavam por apelido. Por quê? Porque depois, quando eles fossem lá procurar o fulano, eles falaram, não, mas o meu nome é Carlos, o meu nome não é Mr. Bean, né, um exemplo. Então era pra disfarçar pros homens, pra galera lá, pros donos da fazenda lá, os donos do engenho lá, não irem direto na pessoa que ocasionou aquela fuga, ou que ajudou a fugir, ou que tentou fugir, na verdade. Então era pra disfarçar o apelido. Bom, dadas essas curiosidades a respeito da capoeira, que eu aprendi com o meu amigo, que é um grande professor de educação física de capoeira, né, vamos dar sequência aqui num esquema aqui. Bom, dança e educação. Na educação física, a dança é utilizada de forma instrumental, assim como a ginástica, os esportes e as lutas. Por quê? Porque você tá dando estímulo pra criança e pro adolescente, você dá o estímulo da dança, aí a criança vai aprender a desenvolver essa parte motrícia, né, essa coordenação motora dela. Porque eu vejo hoje, no caso do meu trabalho lá com a criançada, com o futsal, que muitos ali estão devendo nessa parte de coordenação motora, nessa parte de lateralidade, né, esse desenvolvimento motrício da turma não tá sendo bem bacana. Um ou outro, né, a maioria se destaca bem e manda ver. Então, por que que a gente inclui dança na educação física? Justamente por causa dessa expressão corporal, pra essa coordenação motora ficar mais fina, ficar mais certa, mais trabalhada, você dominar o teu movimento, não é verdade? Você aprender, você entrar num ritmo, você aprender com ritmo também, porque o ritmo também faz parte da educação física, principalmente da dança. Já que nós estamos falando disso, deixa eu dar mais uma pinceladinha aqui, já que falamos em ritmo, nosso órgão aqui, ó, coração, ele é ritmado. Então, até o nosso corpo tem ritmo. Respiração. Dependendo se você tá fazendo o exercício ou não, ela pode alterar o ritmo ou não, né, depende se você é um sujeito bem treinado, beleza? Então, é bacana quando a gente fala de dança, a gente falar também da cultura e falar também de ritmo, falar de música também, não é verdade? Porque sem música não tem dança, jóia? Vamos continuar aqui com a nossa definição e assim que eu acho alguma palavra interessante, alguma expressão interessante, a gente comenta a respeito disso, jóia? Então, vamos lá. Vou começar a ler de novo aqui, tá? Eu vou ler até o final, porque senão eu me perco no negócio. Eu vejo uma palavra e já quero falar a respeito de algum tema. Vou ler inteira essa definição, tá bom? Na educação física, a dança é utilizada como forma instrumental, assim como a ginástica, os esportes e as lutas. Devem focar o aspecto motor, biopsicossocial, como forma de atividade para condicionamento físico, emagrecimento, bem-estar e saúde. Bom, eu acho que aqui só a definição já ficou bem clara para vocês, né? Ó, por que que na educação física a gente coloca dança, ginástica, esporte e luta? No aspecto motor, desenvolver a tua motricidade, desenvolver a tua coordenação, desenvolver o teu equilíbrio, desenvolver o teu ritmo, tá jóia? Focando mais na música, né? O ritmo, né? Na dança, né? Quando a gente fala de ritmo. Biopsicossocial, biobiologia, né? Psicossocial, social, dança. Totalmente social. Dançar em par, vai se socializar, vai fazer amizade, não é verdade? Então, beleza. Como forma de atividade para condicionamento físico? Claro. Dança duas horas sem parar aí para ver se você não vai queimar uma gordura, hein? Não vai oxidar lipídios? Claro que vai. Tua respiração vai ofegar? Vai. Vai suar? Vai. Bom? Emagrecimento? Gasto calórico ali, a oxidação lipídica, vai emagrecer. Mas é lógico que só dança, como eu já tinha falado. Sem controlar a alimentação, né? É mais difícil de você emagrecer. Mas a gente tem que fazer os dois, né? Conjunto. O exercício, a dança no caso, e a alimentação. Tem que cuidar quando ele fala aqui em processo de emagrecimento, tá? Bem-estar e saúde. Bem-estar, como diz o ditado, né? Ah não, é quem canta, não quem dança. Mas tá bom. Finge que deu certo essa, tá bom? Vamos falar assim, quem dança seus males espantados. E saúde, justamente por essa parte de oxidação lipídica, emagrecimento, coordenação motora, não é verdade? Fazer o teu coração, o teu pulmão trabalhar melhor, funcionar melhor. Tá jóia? Beleza então, galera. Ainda falando em dança e educação, né? Focando na educação física, vamos lá. Pode ser verificado em clubes, academias e demais espaços de lazer e ginástica. A dança na educação física é uma atividade física instrumental e não artística. Então o que ele quis dizer aqui, ó? Que quando você vai aprender alguma coisa sobre dança, na educação física, você não tá querendo montar um grupo de balé pra se apresentar pra uma multidão. Não. É pra você cuidar do teu corpo, pra você ter um aprendizado da tua parte motora. Beleza? A educação física é aí. Agora, quando você tá falando em dança, na parte das artes, aí é diferente a coisa. Aí a coisa muda. Aí já tem um aspecto mais artístico no negócio. Beleza? Que assim como as demais atividades físicas, pode ser utilizada como ferramenta para melhoria do convívio intra e interpessoais, saúde e qualidade de vida. Basicamente, aqui no final, a gente falou a mesma coisa desse slide anterior, né? Só que outro autor aqui que colocou. Então eu achei bastante interessante a gente pegar, dar um enfoque bacana e analisar de várias maneiras, né? De vários pontos. Então o que ficou pra gente aqui de resumo dessa parte de música? Nós vamos fazer ainda mais uma aula falando de música. Beleza? Joia? Então tá bom. Então o que ficou dessa aula hoje? Que a dança, na educação física, ela serve mais pra você conhecer e dominar o seu próprio corpo, né? Como integração social e como uma melhora na sua saúde, tá? Porque ela vai queimar gordura, vai fazer você ter um gasto calórico mais elevado, vai trabalhar mais a tua respiração, teu coração, a tua coordenação motora, na verdade, a tua lateralidade, é um aspecto bem físico mesmo, não artístico, no enfoque da educação física. Nas artes, aí é outra história, daí não é comigo a aula, tá bom? Então vamos lá, galera. Vamos debater a respeito de uma questãozinha do Enem. Essa é do Enem de 2010, tá? Ó, como eu já tinha falado antes, o Brasil é um país dançante, né? É justamente isso que está falando a questão. Vamos lá. Não é raro ouvirmos falar que o Brasil é o país das danças, ou um país dançante. E essa nossa fama é bem pertinente, se levarmos em consideração a diversidade de manifestações rítmicas e expressivas existentes de norte a sul, sem contar a imensa repercussão de nível internacional de alguma delas. De nível internacional, assim, o que eu acho, que eu posso citar, seria o samba, a capoeira, o que mais? Nível internacional, acho que são essas duas, né? Que são próprias do Brasil, mas que você vê no mundo todo aí, não é verdade? Danças trazidas pelos africanos escravizados. Danças relativas aos mais diversos rituais. Danças trazidas pelos imigrantes. E eu acho que eu falei sobre tudo isso no começo, né? Mas tá bom. Algumas preservam suas características e pouco se transformam, como o passar do tempo, como o forró, o machixe, o xoto e o frevo. Dessas aqui, a única que eu mais ou menos ainda tento e me arrisco é o forró. Agora o machixe, o xoto e o frevo, meu irmão, não é comigo não. Outras foram criadas e são recriadas a cada instante, como eu havia falado a respeito desses vídeos aí que a galera coloca aí, compartilha na internet, dançando funk, não é verdade? Esses passinhos novos que eles inventam. Então ela tá sempre mudando, sempre se modificando. Recriadas a cada instante, como disse aqui, né? Inúmeras influências são incorporadas e as danças transformam-se, multiplicando-se. Nos centros urbanos existem danças como o funk, o hip-hop, as danças de rua e de salão. Então, permita-me corrigir uma coisa aqui, nessa questão aqui, eu não sei quem elaborou a questão, tá? Eu só gostaria de falar uma coisa aqui, porque eu aprendi com os meus colegas aí que são do hip-hop, que a dança no hip-hop chama break, break and dance. Hip-hop é um movimento que abrange a dança, abrange o DJ, abrange o rapaz que canta lá, o MC, e abrange o grafite, aqueles desenhos que eles fazem na parede. Isso é hip-hop. A dança, hip-hop não é dança, hip-hop é um movimento que tem dança, a dança é o break. Então aqui, a pessoa que formulou essa questão aqui, me perdoe, mas você deveria ter colocado o break and dance, ou o hip-hop, entre parênteses ali, o break. Tá bom? Desculpa aí, foi mal aí, cara, mas vai perguntar pro pessoal que dança um break aí pra você ver se não é isso que eu tô falando. Tá bom? As danças de rua e de salão. É preciso deixar claro que não há jeito certo de dançar. Lembra no começo que a gente falou? Segue um padrão, tem o passo, dois pra lá, um pra cá. Agora você pode criar em cima disso aí, né? E no final tava, entre parênteses lá, a coreografia, não é verdade? Então, tem algumas danças, principalmente as danças de salão, que tem o passo certo. Tem, ó, é dois pra lá e dois pra cá. Essa aqui não, é um pra lá, dá uma subidinha, pro outro uma subidinha, tipo a valsa, por exemplo, né? Só que dentro desse passo, você pode criar, você pode fazer rodopios, pode fazer outros movimentos, né? Não é legal isso? Então aqui ele tá deixando bem claro que não há jeito certo de dançar. Então todo mundo pode dançar. Dança do teu jeito, nem que você não dance bem, mas dance. Todos podem dançar independente do biótipo. Numa das primeiras aulas aqui na Cultiv, nós falamos sobre o biótipo. Espero que você lembre disso, que existem três biótipos, ok? Então tá bom. Etnia ou habilidade. Respeitando-se as diferenciações de ritmos e estilos musicais. Com base no texto, verifica-se que a dança presente em todas as épocas, espaços geográficos e culturais é uma... Prática corporal que conserva inalterada as suas formas, independentemente de suas influências culturais da sociedade. Nós acabamos de falar sobre isso. Inalterada as suas formas. Lembra que eu falei que principalmente nas danças de salão, você tem uma coreografia ali que você tem que tentar seguir, porém você pode criar. Não é verdade? Então essa palavra inalteradas aqui, só se as outras questões não tiverem nada a ver com o texto. Aí nós podemos voltar aqui e analisar mais a fundo essa questão. Porém, essa inalterada aqui já deixou a gente meio com uma pulga atrás da orelha com relação a essa letra A, né? Independente de suas influências culturais da sociedade. Como assim, independente das influências culturais da sociedade, se é a cultura, a dança é a cultura, poxa vida? Você não está falando lá no próprio texto que os escravos trouxeram danças para cá, criaram danças aqui? Etnias, quando eu falo etnia, eu penso muito na cultura indígena lá. Bom, vamos deixar quieto aqui por enquanto, tá bom? Vamos ler as outras, depois se a gente ter certeza de alguma, a gente assinala aquela e vamos eliminando as outras. Por causa dessas palavrinhas aqui, que a gente acha errado no meio da alternativa, beleza? Vamos ler a letra B. Forma de expressão corporal baseada em gestos padronizados. E realizada por quem tem habilidade para dançar. No próprio enunciado da questão, está falando que você não... Ó, vamos voltar lá. Só para não falar que eu estou mentindo, né? Todos podem dançar, independente do biótipo, etnia e habilidade. Beleza? Então, essa letra B, eu acho que a gente já poderia riscar aqui, né? Que essa aqui está bem fora do que está pedindo lá no enunciado da questão. Vamos para a letra C. Manifestação rítmica e expressiva voltada para apresentações artísticas. Tem a ver, tem a ver, né? Sem que haja preocupação com a linguagem corporal. Poxa, como que não tem preocupação com a linguagem corporal, pessoal? Se dança, quando a gente falou... Lá na outra aula que a gente falou sobre expressão corporal, linguagem corporal, eu citei o exemplo que eu acho mais clássico, a dança. Lembra disso? Apesar de que aqui ele está falando de linguagem corporal, né? Bom, vamos deixar a A e a C estão ali, não mais ou menos ali, né? Vamos ler as outras e depois, se a gente não achar nenhuma que seja a certeza, vamos discutir a respeito dessas duas até a gente achar a que é a correta. Letra D. Prática que traduz os costumes de determinado povo ou região e está restrita a este. Não, né, pessoal? Não está restrita. Se você... Por exemplo, eu falei bastante do break and dance, do hip hop, é uma arte norte-americana. E aqui no Brasil se dança muito. Então isso aqui não tem restrição, cara. Dança não tem restrição. O próprio texto está falando. Então essa aqui vão me eliminar também, não é verdade? Olha lá a letra E. Representação das manifestações. Expressões. Comunicações e características culturais de um povo. Olha só! Essa letra E tem muito a ver com o que a gente veio falando lá do começo, lá dos slides, e até do enunciado da questão, não é verdade? Ela é uma representação das manifestações. Manifestações artísticas, culturais. Expressões. Algumas expressões que cada dança tem o seu tipo de expressão, que é utilizado. Não é verdade? Comunicações e características. Comunicações. Quando a gente estava falando lá a respeito da capoeira, não tinha uma comunicação? Uns dias, olha, está vindo fulano aí, então vamos fazer assim só. Não, 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 doutor. Isso aqui é coisa de negro, coisa de escravo. Só estamos dançando. Não há uma comunicação. Ou dançando lá em par, você não tem que se comunicar, os corpos não estão se comunicando um com o outro. Puxei pra lá. O que eu puxei pra lá é sinal que é pra você dar uma viradinha. Voltou? Tá. Então, e características culturais de um povo. Não é verdade? Os imigrantes, quando vieram pro Brasil, cada um tem a sua dança. Aqui em Curitiba tem várias manifestações. Pessoal polonês aí, galera da cultura italiana, os alemães. Todos tem o seu estilo de dançar, né, galera? Então, só vamos voltar lá naquelas duas que a gente ficou meio que em dúvida. Sem que haja uma preocupação com a linguagem corporal. É claro que todos podem dançar, não é verdade? Mas é uma expressão, é uma expressão corpórea. Como é que não vai ter preocupação com a linguagem corporal? Se é dança? Então, aquela letra E ficou muito bem clara, ficou muito boa. Então, vamos dar uma eliminada nessas outras aí, ó. Aqui, ó. Inalteradas, né? Se tá falando no próprio texto, que tem danças assim, por exemplo, como esse funk, que cada dia surge um passinho novo. Então, inalterada também tá errado aqui, galera. Olha lá. Com certeza, pessoal, pode assinar lá essa alternativa E, que ela tá bem dentro do texto, bem dentro do que a gente falou até agora aí, a respeito de dança. Beleza? Espero ter ajudado você. Se você tá pra prestar agora nessa nova prova do Enem de 2017, uma boa sorte pra você. Espero que o vídeo tenha te ajudado, que as aulas tenham te ajudado, tá bom? E nós vamos fazer mais uma aulinha ainda, falando a respeito de dança. Tá joia? Fiquem na paz, fiquem com Deus, tudo de bom. Um abraço. Tchau.